Estou em uma estrada bem deserta, se vocês darem uma olhada aqui, olha, absolutamente nada, ninguém é uma UACA, Argentina, vocês não tem noção do trabalho que fazia até uma estrada bem deserta, mas todos estão na viena, disseram que a gente estava sem um monte de fome, se eles caminavam lá na rodoviária, então quase 6 horas, e eu pretendo chegar até o fim, tomara que tenha alguma coisa para fazer lá, para beber água e tal, porque eu estou aqui na rodoviária, acabou a minha água, tem uns grupos sociais aqui, um conjunto de roupa, com veredas, tomara, tem umas cabezinhas, bonitos, maravilha, aqui a quebrada de uma UACA, é um belo lugar que vocês têm, viu, um belo lugar que vocês têm, viu, um belo lugar que vocês para vocês, vocês podem ver sejam com bastante maquileções, o que vocês têm, viu? Mais uma ideia, e vocês têm? É muito bonito. Sim. 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 Olha, 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 olha aí. É bastante bonita, olha, olha Qual a sua, olha, olha? Cheguei ao topo, Lapuna, um dos lugares mais altos, graças a carona da José, Gonçalo e Cecília Questão lá, com o uísque que a gente tomou para brindar aqui, a natureza, sem palavras, sem palavras, dá para tocar as nuvens aqui, é um lugar muito alto mesmo, ali tem uma antena de telefonia, finalmente o celular, o sinal do celular está alto, é isso aí, consegui chegar ao fim da minha aventura sem gastar um real, um peso né, é isso aí, tudo está na aventura, vamos voltar para cá e não me saca mais de cá, estalo assim, sentado, e o guru da montanha, eu sou o guru da montanha, eu me coloco um par de chaves, umas cabritas, e o cultivo, bom, vamos ao sinazo, ao polvíto, vamos, por a aventura, claro, não o filmaste, não? bom, isso é off the record, isso, sim, 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 é tudo mentira, é ... Não façam isso... É o tamanho dele! Qual é? Recomenda que não se vejam isso em suas casas! Ninhos, não façam isso! Você não precisa para uma sozinha! Não, que é uma sozinha? É uma sozinha! Não, não precisa, não! Não precisa, não! Não precisa, não! Não precisa, não precisa, não precisa! Não precisa, não precisa! Que faze com o pan? Não te lo venden? Nós não vamos vender! Esse é para consumo! Não é para vender! Esse é para consumo! Para nós! Mas quantos são? Nós vamos vender! Ah! Não precisa, não! Não precisa, não precisa, não precisa! Para mim, pessoal! Eu sou meio desmolestoso, sobretudo depois de passar várias horas de carnaval e umas quantas copinhas... Como? Aja Aqui se pode escuro, não é?